Sombra boa, não tinha e-mail, escreveu um bilhete Maria me espera debaixo do engaseiro, quando a lua tiver harta Amarrou um bilhete no pescoço do cachorro e atiçou Vai, Ramela, passa! Ramela alcançou a cozinha num ótimo Maria leu e sorriu Quando a lua ficou harta Maria estava E o amor se fez sob um luar sem defeito Dia abriu Tchau! 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 Tchau!